Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, e esse é o assunto do dia, que hoje não poderia ser diferente, e sim, a nossa derrota no Grenal 429, o fim da nossa invencibilidade de 11 jogos, aquela invencibilidade que já estava se tornando 12, nós estávamos tão perto de conseguir mais uma vitória dentro da casa deles, mas deu problema, faltou malandragem, faltou catimba, e eu vou explicar porquê. Primeira coisa, eu não vou aqui falar dos erros de arbitragem, que todo mundo já falou, e sim, teve erro de arbitragem, o pênalti do Kahneman foi discutível, teve gente que achou que sim, teve gente que achou que não, enfim, é um lance totalmente discutível, bola na mão, aquela coisa que a gente já sabe, contra o Grêmio é sempre pênalti, a favor nunca é, parece que tem uma regra lá na International Board, que deve dar lance de dúvida, contra o Grêmio, pênalti, a favor do Grêmio nunca é pênalti, isso a gente viu nesse lance do Kahneman, e no lance do Ferreria foi um lance que não tem nem discussão, foi um pênalti claro, foi um pênalti absurdo, qualquer pessoa viu aquele pênalti, até a Tiazinha que estava fazendo compra no Praia de Belas, viu aquele pênalti do Ferreira, mas o professor mandou seguir, e o cara do VAR também não o chamou, foi impressionante o que fizeram com o Grêmio, mas tirando esses erros de arbitragem que realmente fez ficar o Grêmio, a gente precisa conversar uma coisa, ganhando um Grenal, na casa dos caras, com 11 jogos de vantagem, tu não pode perder esse jogo, 40 e poucos do segundo tempo, tá 1 a 0, acabou o jogo meu amigo, apaga a luz, fura a bola, eu não sei, bota 15 zagueiros, mas acabou o jogo, cai toda hora, chama a maca, sente câimbras, não tem cara, não tem, acabou o jogo, 40 e poucos do segundo tempo, o Grêmio tá 1 a 0, vamos recordar um pouquinho, o primeiro tempo o Inter até que foi melhor, até que foi melhor, não foi melhor, mas não teve uma superioridade ali de criação de jogadas, de lances de gols, a gente teve até um lance do Yuri Alberto ali, que ficou cara a cara com o Vanderlei, acabou perdendo o gol, mas foi só isso, não teve mais nada, o Grêmio não joga bem em primeiro tempo, tem que deixar claro, quando volta do segundo tempo, volta mais ou menos do mesmo jeito, o Inter não tem uma superioridade nem numérica no meio campo, nem de finalizações a gol, enfim, quando entra o Michael, aí o Grêmio toma conta do jogo, aí o Grêmio começa a tocar a bola, entra o Michael, entra o Ferreira, o Grêmio começa a ter ímpeto, entra o Luiz Fernando, que olha, ultimamente, pelo que tem jogado o Alisson, acho que o Luiz Fernando talvez, até seja titular, mas isso é uma outra discussão, isso é um outro assunto, para o nosso assunto, hoje eu vou discutir isso mais para frente, enfim, vamos retornar ao Grenal para eu não me perder, o Grêmio toma conta do jogo e o Grêmio consegue fazer o que a gente não imaginava, começa a perder gols e faz um gol numa jogadaça do Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa rouba a bola no campo de defesa do Grêmio, vai até a linha de fundo, cruza a bola, bate na canela do Diego Souza, sobra para o Jean-Pierre, 1x0 o Grêmio, e aí, meu amigo, 1x0 o Grêmio, os 11 grenais que a gente já ganham, entram na cabeça dos caras, os caras perderam psicológico, o Inter não ataca uma vez no gol do Grêmio, o Inter não assusta o Grêmio em nenhum momento, qual foi o gol que o Inter perdeu? Qual foi o gol que o Inter perdeu? Eu quero que vocês me falem qual foi o gol de empate que o Inter perdeu, pô, o Inter chegou lá, perdeu o gol de empate, não, cara, estava morta a partida, estava morta, faltou uma landragem para o Grêmio, o Grêmio não pode perder um Grenal com 42 em segundo tempo, tendo 1x0 na casa dos caras, tendo os caras com 11 grenais, psicológico perdido, os caras não conseguiam fazer nada, nada, não atacavam pelos lados, não atacavam pelo meio, estavam tentando chutar de qualquer lugar, tanto é que o gol dos caras sai de um cruzamento quase do meio campo de um zagueiro, o zagueiro do Inter pega a bola na lateral e dá um balão para dentro, e o que é mais inadmissível na marcação do Grêmio é quem fez o gol dos caras foi o centroavante, não foi um elemento surpresa, não foi o lateral que surgiu do nada e fez o gol, não, cara, era o centroavante, era um cara que tinha que estar lá segurando na camisa dele, fugando o cangote, não dando espaço para o cara, deram espaço para o cara, o cara entrou sozinho, livre, leve, solto, empato o Grêmio, que é um absurdo, sinceramente, acho que esse gol de empate do Grêmio foi o que mais me irritou, porque o jogo estava na mão, os caras estavam mortos psicologicamente, eu insisto, os 11 grenais estavam batendo na cabeça deles, o jogo era nosso, o jogo estava na nossa mão, faltou malandragem para o Grêmio, faltou cooperismo, e é uma coisa que não dá para admitir, cara, um time com tamanha experiência, um time que chega em decisão todo ano, tomar um gol daqueles, numa altura dessas, num clássico desses, com todo o retrospecto a nosso favor, cara, eu fiquei completamente louco nesse gol, e o segundo gol, cara, foi só um reflexo aí, que o time ainda tenta, tem o lance do pênalti do Ferreira, é verdade, o Grêmio ainda mostrou uma reação, mas daí deu azar, né, cara, aí o futebol é cruel, cara, o futebol, se tu tem a vitória na mão, e tu não sabe segurar ela, tu vai perder, cara, tu vai perder, tu não pode desperdiçar nenhuma chance, o futebol não tem perdão, cara, eu acho que muito desse crime aí, desse pênalti do Kahneman, e aí, mais uma vez, eu não vou entrar na discussão se foi pênalti ou não, esse não é assunto, o assunto é a falta de malandragem do Grêmio, então, aquele lance acaba, bate, bate na mão do cara, cara, 50 do segundo tempo, 50 do segundo tempo, e olha, o empate, ainda que não fosse um grande resultado, mas ainda nós íamos perder para os caras, nós íamos segurar os caras, ia manter a invencibilidade, estava bom para nós, o Grêmio consegue se perder totalmente, e o Grêmio estava no caminho certo, o Grêmio foi um time de guri, o Grêmio foi um time com a, cara, eu não sei se eu posso falar isso, mas foi aquilo mesmo, foi um time de virgens, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, não pode, cara, é um completo absurdo, tu está ganhando o Grenal dentro do Beira Rio, o cara, Grenalto não pode ratear, Grenalto piscou, já era, e foi o que o Grêmio fez, aos 42, o Grêmio entrega a bola para os caras, deixa os caras cruzarem, porra, o Coessa pegou a bola, acendeu um crivo, pediu um delivery lá, comeu um X, e depois foi cruzar, e ninguém chegou perto do cara, ninguém, e mais uma vez, o centroavante faz gol, não foi o lateral, não foi o centro médio que surgiu como surpresa, foi o centroavante, o Grêmio perde, é verdade que o Grêmio perdeu, passou muito pela arbitragem, essa derrota do Grêmio, mas faltou malandragem, faltou cooperismo, coisa que jamais pode faltar na final da Copa do Brasil, esse é um resultado que tem que balançar o Grêmio internamente, o futebol do Grêmio tem que ser balançado internamente, tem que haver cobranças, tem que saber o que aconteceu, porque a gente tem uma Copa do Brasil, e eu digo, o trabalho é muito bem feito, e um resultado como esse, pode mexer e muito no time, então o Grêmio que olhe para si mesmo, e que aprenda e muito com essa baita rateada que foi dada domingo, um forte abraço gurizada, e amanhã...